Olá! Na dica da vez, vamos ver como criar uma assinatura digital em um documento. Esse processo é gratuito e a única coisa que você precisa é ter uma conta no gov.br, que é um serviço do governo que também é gratuito. Este serviço está cada vez se tornando mais necessário no dia a dia das pessoas, pois o gov.br permite você fazer prova de vida, ter uma cópia digital do seu CPF, da sua carteira de motorista, comprovante de vacinação e assim por diante. O objetivo aqui não é mostrar como se cadastrar no gov.br, eu só vou mostrar o básico, mas se vocês tiverem interesse em como se cadastrar, basta comentar aí que eu faço um vídeo mais detalhado como se cadastrar no gov.br. O gov.br é esse site aqui, então se você já tem cadastro, cadastro. Basta colocar o seu CPF, ele vai pedir sua senha e você já estará dentro do sistema. Se você não tem cadastro, o processo é o mesmo. Você coloca o seu CPF, a única diferença é que ele vai identificar que você não tem ainda uma conta e vai pedir outras informações. A melhor forma, se você não tem cadastro, mas tem conta em banco, seria você fazer o cadastro por aqui, clicando em login com seu banco. E aí você escolhe o banco. Isso pode ser feito no computador ou no celular. No celular existe o aplicativo gov.br também para baixar. Se você ainda não tiver conta no gov.br, quando você clicar aqui no banco, ele vai vir para essa página, você autoriza. Não se preocupe, ele não vai pegar nenhuma informação do seu banco. Ele só vai pedir ao seu banco qual é o nome dessa pessoa e qual é o CPF dela, para ele ter certeza que você é você mesmo. Aí você vai colocar sua agência, sua conta e sua senha do banco. Clicou em entrar e ele já vai criar sua conta. É interessante fazer por esse local, porque aí a sua conta já vai ser prata, ou seja, ela já vai ser verificada. Se você criar a sua conta só aqui pelo CPF, ela ainda vai ficar no nível bronze e aí ela não serve para você assinar os documentos. Você precisa de uma conta no mínimo prata. Bom, e como é que nós vamos fazer para assinar o documento? É possível fazer pelo celular. Você entra no seu aplicativo gov.br, pode ver que aqui a minha conta é nível ouro, ou seja, eu fiz todas as verificações, mas com uma ponta prata você consegue fazer. E aí você vai, aqui embaixo, você vai clicar em assinar documento. Ele vai abrir essa tela que é igual à tela do navegador. Eu vou mostrar pelo seu computador, porque é maior e fica mais fácil de visualizar, mas o processo é exatamente o mesmo, seja pelo celular, seja pelo computador. No computador, vocês vão vir aqui nesse endereço, assinador.it.br. Eu vou deixar o link aí na descrição e ele vai entrar direto na página do gov.br. Você vai colocar o seu cpf, continuar, vai digitar a sua senha e entrar. Pronto. Ele já vai vir para essa página onde você vai autenticar o seu documento. Ele aceita documentos .doc, .docx, .odt e .pdf. Esse sistema existe uma limitação dele. A assinatura digital só vai ser válida para o arquivo. Se você imprimir esse arquivo, o arquivo impresso não terá validade jurídica. Então, para você ter validade jurídica, a pessoa que você vai passar esse arquivo vai ter que guardar esse arquivo no formato digital que você passou para ela, ou em PDF ou em Word. Eu recomendo você fazer o documento em PDF para dificultar mais a edição. Mas a edição não vai ter problema, justamente por causa dessa limitação. Porque se a pessoa vier aqui, você colocou a sua assinatura e ela alterar isso aqui, por exemplo, para R$ 4.200, quando o arquivo for verificado, o verificador vai dizer, não, esse arquivo não foi o que eu assinei. O que eu assinei, na verdade, tinha lá escrito R$ 1.200, certo? Então, tanto faz qual é o tipo de arquivo que você vai enviar. Normalmente, a gente envia arquivo PDF, que é um padrão para manter a formatação, para ser mais difícil de editar. Não que não seja editável, ele é editável, mas é mais difícil. Bom, então como é que faz? Ou você arrasta o arquivo direto para cá, ou você clica aqui em escolher arquivo. vai abrir aqui a tela, você escolhe em qual diretório está, e aí você escolhe o arquivo que você quer enviar. Vou clicar em abrir. E ele vai mostrar aqui uma prévia do seu arquivo. Você vai ver se é esse arquivo realmente que você quer assinar. Outra coisa, não se preocupe que o governo não vai armazenar esse seu arquivo lá. Assim que você baixar esse arquivo, ele já não vai estar mais lá. Então, eles não vão ficar com esse arquivo guardado lá para eles, para saber o que você assinou, o que você deixou de assinar. Clique em avançar. E agora é a hora de colocar a assinatura. A assinatura é justamente esse quadrado aqui. Você clica nela e arrasta. Pode ir subindo aqui. Você sobe nessa barra aqui, ou com a rodinha do seu mouse. E como esse meu documento aqui está bem lá em cima, a parte da assinatura, eu vou ter que subir bastante. Bom, aqui. Cuidado para não deixar assim, ó, a assinatura passando por cima de alguma coisa, certo? Deixe ela num lugar em que ela fique toda livre. Pronto. Já colocou no local onde deveria ter a assinatura. E você vai clicar em assinar. Ele vai perguntar se você quer assinar realmente com o gov.br. Você clica aqui no serviço gov.br. E aí ele vai enviar um código para o seu celular. Digite o código que você recebeu. E clique em autorizar. Pronto. Ele já autorizou. E agora o documento já está assinado. Você clica em baixar. E ele vai vir com o nome que você tinha colocado no seu arquivo escrito assinado. Clique em salvar. Se você não souber onde ele salvou, basta apertar as teclas Ctrl J no seu navegador. E clicar aqui em mostrar na pasta. E aí ele vai mostrar onde é que está salvo o documento. Então já está aqui o documento com assinatura. Assinado digitalmente. Agora basta você enviar esse documento para alguma pessoa. E esse documento vai ter validade jurídica normalmente. E aí como é que essa pessoa vai verificar se esse documento é realmente verdadeiro? Você não simplesmente criou uma imagem e colocou ali? Ou se você não alterou o documento? Ela vai vir nessa página verificador.it.gov.br. Ou você, se você quiser verificar o documento de uma outra pessoa. Ele vai abrir essa página aqui perguntando se você concorda. Você diz que sim. Fechar. E agora você vai selecionar o arquivo que a pessoa enviou para você. Vai pegar o arquivo aqui. Recibo assinado. E vai botar verificar conformidade. Prontinho. Ele diz que a assinatura está aprovada. Que realmente foi esse arquivo. A data da verificação. Como é que é o nome do arquivo. Certo? Então ele vai dizer todas essas informações. Que vai garantir que o seu arquivo é o real que você enviou para a pessoa. Que aquela assinatura é sua e que o arquivo é realmente aquele que você enviou. Se o arquivo tivesse modificação, ele ia colocar aqui reprovado. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!